Oceano teve dias de luta, mas depois da luta vem o recomeço. Oceano teve dias de luta, mas a luta marcou gerações com o seu sangue inútil. E covarde de corrupção vendido por milhões. Oceano teve dias de luta, que trouxeram dor e tristeza para milhões de vítimas. Dessa guerra inútil, que nunca muda coisa alguma. Oceano teve dias de luta, que traduzem a realidade de uma época. Oceano teve dias de luta. Que retratam a imoralidade e a má formação dos seus líderes de rua. Oceano teve dias de luta. E simbolizam o fim de uma era e o nascimento de uma nova era, rica e plena em amor. Oceano teve dias de luta. Oceano teve dias de luta. Oceano teve dias de luta. Luta teve dias de luta. Que significam desatino perverso e cruel motivado por falsidades. e crimes de ódio e racismo. O Cerrado teve dias de luta, onde Jesus crucificado permanece rei e senhor, e o seu amor a sua própria imagem no espelho. O Cerrado teve dias de luta, e tem seu amor eterno a imagem no espelho, de Jesus Cristo à espera do seu pai. O Cerrado teve dias de luta, ra